Ah, que bom te receber aqui! Queridas companheiras de Diadema, queridos companheiros de Diadema, querido companheiro Alckmin, meu vice-presidente da República, meu caro companheiro Márcio, nosso futuro senador e sua companheira Lúcia, a dona Lu, mulher do Alckmin, a dona Janja, minha mulher, o Haddad, que veio sozinho porque a mulher dele foi para um congresso, Felipe, a sua primeira-dama Inês, companheiro Juliano do PSOL, demais companheiros dos partidos que estão ligados. Eu estou vendo aqui o companheiro Moisés, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema e eu acho que isso me faz, Moisés, contar para esse povo aqui que a minha história se confunde com a história de Diadema. Eu digo sempre, quando eu venho aqui, que eu comecei a vir em Diadema em 1969. Em 1969, vocês não têm noção de como era Diadema em 1969. Diadema não tinha nada. Diadema não tinha... A única rua asfaltada de Diadema era Antônio Piranga, essa que passa o trono, mesmo assim era uma rua bem estreita. Por isso eu posso dizer que essa cidade aqui foi a primeira cidade que teve a coragem de eleger um metalúrgico prefeito, um vice, que era o Comperugilso, que eu estou vendo a Compera Eliette aqui, nosso Comperugilso que já se foi, mas que durante quase 30 anos a gente governou essa cidade aqui e quando eu vim aqui, quando eu vim aqui as pessoas diziam, está vendo aquele posto ali? Foi o PT que fez. Está vendo aquela sargenta? Foi o PT que fez. Está vendo aquele hospital? Foi o PT que fez. Na verdade, o PT, depois o Gil saiu do PT, continuou fazendo, o Zé Augusto fez, depois saiu do PT, ou seja, ou era petista ou era cara que tinha saído do PT, era quase que a mesma coisa. E essa cidade virou uma cidade extraordinária. Essa cidade que era a cidade mais feia do ABC, virou uma das cidades mais bonitas do ABC, inclusive com o povo mais combativo. Falando de Diadema, eu quero agradecer a vocês. Primeiro eu quero agradecer ao povo de Diadema, a solidariedade que vocês tiveram comigo quando eu estive na Política Federal. E aqui tem um companheiro que eu vi aqui no Cefelitá, o companheiro Maninho. O companheiro Maninho foi presidente do PT, foi vereador do PT, foi candidato a prefeito pelo PT. Esse companheiro Maninho, por me defender, ele ficou preso seis meses, sete meses. Não precisava aumentar o mês, eu estava diminuindo. Ficou preso sete meses porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do Instituto. Então, Maninho, eu quero, em teu nome, agradecer a toda a solidariedade do povo de Diadema, porque foi o Maninho e o filho dele que tiveram nessa batalha. Obrigado, Maninho. Obrigado, é o seguinte, essa coisa, essa dívida que eu tenho com você, jamais a gente pode pagar em dinheiro. A gente vai pagar em solidariedade, em companheirismo. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que talvez a gente, esse ano, eleja a maior bancada da história da Câmara dos Deputados, de negros e negras nesse país. É a primeira vez. Inclusive, eu estava vendo aqui na minha frente o companheiro Douglas Belchior, do Coalizão Negra por Direitos, ele estava aí. Ele me parece que também é um dos candidatos nossos a deputado federal. Mas eu vi uma pessoa importante que estava aí que eu lembrei há muito tempo, nosso companheiro, que é o pai do atual presidente do Corinthians. É o companheiro que criou a democracia corintiana na época do Sota, do Cada Grande. E esse companheiro, o Adilson Monteiro Alves, que está aqui na frente. Meus parabéns. Obrigado por ter vindo a esse ato, Adilson. Muito obrigado. Eu estou vendo aqui o companheiro Genuíno, nosso querido companheiro Genuíno, uma das figuras mais importantes. Estou vendo o Zaratino. Eu não tenho nome em nada. Eu estou falando os nomes do que eu vejo aqui. Eu estou vendo a Ilieta aqui. Aqui eu estou vendo a Nádia Wilson. Estou vendo a minha sobrinha. Estou vendo a Inei. Estou vendo o Topo Gijo. Estou vendo a minha querida filha do Sadal, que eu sou padrinho de casamento. Ou seja, aí estou vendo aqui muita gente que eu conheço. Estou vendo o índio da intersindical. Olha, gente, deixa... Eu, quando venho aqui, eu sempre me sinto em casa. Eu, na verdade, eu me sinto em casa porque eu vivi uma boa parte da minha vida aqui. Uma boa parte da minha vida aqui. Mas hoje eu quero falar especialmente agradecer a presença de um companheiro metalúrgico como eu, metalúrgico como eu, trabalhador da General Motors, que, quando eu o vi pela primeira vez, eu não acreditava que ele fosse virar prefeito de Mauá. E o Marcelo virou prefeito de Mauá e está aqui. Inclusive, eu quero, Marcelo, te dar os parabéns. Eu sei que a sua esposa tem problema de saúde e eu sei que você está aqui porque você divide o amor que você tem pela sua cidade, pela sua família, com o amor que você tem por esse país. Obrigado pela sua presença, Marcelo. E eu tenho certeza que você vai ser um prefeito de sucesso em Mauá. E prepara um comício que eu não posso ser presidente sem ir a Mauá. fazer um grande comício em Mauá. Bem, eu acho que hoje, hoje, o dia, o dia, o dia aqui é da Samara e da mãe dela. Olha, o depoimento da Samara é, o dia hoje é dela e da mãe dela. Porque a Samara tem tudo de especial. Mas o que ela mais tem de especial é uma mãe que é muito especial porque resolveu cuidar da sua filha como toda mãe deve cuidar de um filho com problemas de especial. e quando eu vejo uma pessoa como a Samara sabe, não falar, mas falar ao mesmo tempo que ela fala com os olhos, ela fala com alegria, ela fala com a emoção dela. Eu já vi a Samara, acho que eu tinha aqui uns 10, 12, 15 anos atrás, eu já encontrava com a Samara. E eu sempre ficava preocupado porque quando ela me via ela ficava muito agitada, sabe, mas eu acho que isso fez bem para ela porque ela resolveu escrever um livro, eu sou citado no livro e ela escreveu um autógrafo para mim com a mão dela que é a cabeça dela com aquele capacete e uma caneta. Eu acho que só isso vale a pena a gente acreditar que é possível governar de forma diferente. Governar, governar, a palavra governar é uma coisa que vem muito de cima para baixo porque a história política desse país nós sempre fomos governados. Sempre alguém que a gente às vezes não tinha nada com esse alguém, essa pessoa às vezes não tinha nada a ver com a gente, governava. E governava para quem? Quando um barão era indicado para governar um Estado, quando um duque era indicado para governar um Estado, ele governava para a turma dele. O pobre não tinha valor nesse país. É importante a gente não perder de vista que até a constituinte de 1998 a gente não tinha direito de voto. A gente não tinha direito de voto. nós conseguimos voto do analfabeto há pouco tempo atrás. O voto da mulher foi conquistado em 1934. Então, a mulher não podia votar e a adolescente acima de 16 anos não podia votar também antes da constituída. Quem é que podia votar no Brasil? Quem podia votar no Brasil era quem tinha muito dinheiro, era quem tinha muita propriedade de terra, era quem tinha algum título de nobreza, porque o cara que tinha terra, ele poderia não ter dinheiro, poderia não produzir nada. Naquele tempo não tinha o sem terra para ocupar terra improdutiva. Então, o cidadão, mesmo que ele não tivesse produtividade, ele ganhava título, título de nobreza para ser convidado pelo imperador, para ser convidado pelo rei, para participar das festas. Enquanto isso, o pobre trabalhava, trabalhava, trabalhava e uma boa parte desses pobres acorrentados. Essa história, se a gente não conhecer, a gente tem dificuldade de mudá-la, porque o que aconteceu neste país é o resultado da origem de uma mentalidade escravista. Quando se acabou com a escravidão, poderia ter se acabado com a escravidão, e ter dado emprego para os escravos assalariados. Olha, você trabalhava como escravo, nós vamos acabar com a escravidão, mas você vai ser meu empregado, você vai ganhar um vultuoso salário mínimo. Não! Nós acabamos com a escravidão e os negros foram jogados na rua para ser chamados do que? De vagabundo, porque a partir daí, tudo o que acontecia de desgraça nesse país era por causa do negro. Houve estupro, é o negro, houve assalto, é o negro, houve morte, é o negro, e ainda hoje persiste assim na periferia desse país. Ou seja, então, nós temos que ter em conta que nós obrigação de mudar a história desse país a bem dos nossos filhos, dos nossos netos. Como é que a gente muda para as pessoas compreenderem que a violência que existe na periferia de Diadema, que a violência que existe na periferia de Somená, do Santo André, na periferia de São Paulo, não é a polícia que vai resolver. O que vai resolver é o Estado estar na periferia com políticas públicas, com saúde, com educação, educação, inclusive, de tempo integral, porque as crianças têm que ficar o dia inteiro na escola, estuda de manhã, faz ginásio à tarde, joga bola, quem sabe se as crianças tiverem mais esporte na escola, o Corinthians vai ter um time melhor daqui a 15 anos ou 20 anos, quem sabe. então, então, o que nós precisamos mudar é o papel do Estado, o Estado tem que estar a serviço se no bairro pobre de Diadema tiver escola, tiver saúde, tiver área de lazer para meninada brincar, tiver lugar para as pessoas participarem da vida cultural da sua cidade, tiver rua iluminada, assaltada, tiver água encanada, se tiver tratamento de esgoto, ou seja, a gente não tem porquê ser violento, a gente não quer, outro dia eu estava contando, ah, foi no comício de ontem, eu cheguei em Genebra uma vez, você vai em Genebra, você desce do carro, deixa o carro ligado com a chave no contato, você vai num restaurante, volta, e ninguém roubou o teu carro, você bota um tênis novo e ninguém rouba, aqui em São Bernardo do Campo, o meu filho, eu comprava um tênis, ele tinha que raspar o tênis na sarjeta para ir para a escola com o tênis, parecendo velho, para outro não roubar, ora, eu não posso achar que esse moleque que roubou é simplesmente um bandido, porque se a gente achar que um jovem de 15 ou 16 anos já é bandido, a sociedade não tem solução, quem é que resolve isso? É o Estado, se esse jovem tivesse condições de ter um tênis, se esse jovem tivesse condição de ter um celular, se esse jovem tivesse condição de ter o mínimo necessário, não tinha roubo, não tinha roubo, se esse jovem tivesse o que comer, se ele tivesse o que tomar café, o que almoçar, o que jantar, não tinha roubo, se ele tivesse a oportunidade de trabalhar, não tinha, então nós temos que ao invés de achar que a pessoa é logo bandida, nós temos que analisar a causa daquilo, porque quando o rico rouba, é diferente, ah, o rico não rouba, ele vai pedir para as autoridades, ele vai tomar dinheiro emprestado, mas depois ele não paga, e aí já tem ditado aqui no Brasil que diz, empresário bom é o empresário que deve, e o pobre não gosta de dever, o pobre tem vergonha de dever, porque o maior patrimônio que um pobre tem é o seu nome, é o seu nome, se o cara dever na porta, se o cara dever na padaria, se o cara dever na farmácia, ele tem até vergonha de passar na porta da farmácia, ele quer pagar, a primeira coisa que ele quer fazer quando recebe o pagamento é pagar a sua dívida, rico não faz isso, rico a maior preocupação não é pagar a sua dívida, então nós temos que analisar que a eleição não serve apenas para a gente colocar um voto, a gente tem que escolher a qualidade das pessoas que a gente quer, e eu vi tanto o companheiro Boulos como o Marinho falar das bancadas de deputados, é muito importante a gente eleger deputado, mas muito importante a gente saber que tipo de deputado ou deputada que a gente está elegendo, qual é o compromisso histórico dessa pessoa, no que que essa pessoa acredita, o que que essa pessoa pensa do mundo do trabalho, o que que essa pessoa pensa do salário, o que que essa pessoa pensa da mulher, o que que essa pessoa pensa do negro, o que que essa pessoa pensa do conjunto da sociedade brasileira, porque às vezes você vota numa pessoa e você está colocando uma raposa para tomar conta do galinheiro, achando que a raposa vai cuidar das galinhas, ela vai comer as galinhas, é o que está acontecendo com orçamento secreto na Câmara dos Deputados que é a maior bandidagem já feita em 200 anos de república, não é possível que a gente não esteja percebendo isso, por isso eu e o Alcum vamos ganhar as eleições, porque vocês querem que a gente ganhe as eleições e nós vamos ter que discutir com o Congresso Nacional, não é o Congresso que administra o orçamento, o orçamento administrado pelo governo, o Congresso legila, o governo administra e a Suprema Corte julga, hoje está tudo invertido, está tudo invertido então, uma das tarefas que o Alcum e eu vamos ter nesse país é colocar ordem na casa, cada um toma conta da sua tarefa e nós vamos ser eleitos para tomar conta do povo brasileiro, para tomar conta de mulheres e de crianças bem, olhe, nós já provamos que aumento de salário não faz mal para ninguém, nós já provamos que comer bem não faz mal para ninguém, nós já provamos que pobre tem direito, que pobre, que trabalhador tem direito, porque aqui nem eu e nem vocês fizemos uma opção para gostar da pobreza ou gostar da miséria, não, o que a gente quer é acabar com a pobreza e acabar com a miséria para que todo mundo vote, hoje é sábado, hoje é sábado, bendito dia que Deus criou, hoje é dia da gente não poder comer uma feijoada, com uma costelinha bem passada, uma carne seca bem passada, um paio bem passado, ou se a gente não gostasse de feijoada, a gente juntar a família e fazer um churrascozinho, eu fico imaginando quando a gente podia pegar uma fatia da picanha com gordurinha, passar na farinha e tomar um copo de cerveja, é isso que a gente quer, a gente não quer passar fome, a gente não quer comer do pior, a gente poderia até ter dinheiro para ir no restaurante do Topo Gijo comer uma chuleta, que é a melhor chuleta de São Berardo do campo, aliás, faz tempo que você não manda uma para mim, faz tempo, faz tempo, ela é boa quando você manda, quando você não manda ela não fica tão boa, mas gente, então o que é que nós temos que fazer nesse país? O que é que nós temos que fazer? Eu tenho dito que a solução do país não é tão difícil, governar o país não é tão difícil, vocês tem que saber que nós vamos pegar um país pior do que nós pegamos em 2003, a inflação está maior, a taxa de juros está maior, o desemprego está maior e o que é mais grave, a massa salarial está muito menor, hoje, mais de 80% das categorias profissionais, Guiba, você que foi dirigente sindical, mais de 80% das categorias profissionais que fizeram acordo no ano passado, fizeram acordo com menos do que a inflação, ou seja, não conseguiram sequer repor a taxa da inflação, é por isso que eu digo o seguinte, não é difícil resolver o problema do pobre, não, nós vamos fazer o que nós já fizemos uma vez, nós vamos colocar o pobre no orçamento do Estado e vamos colocar o rico no imposto de renda para ele aprender a pagar imposto de renda sobre lucros e dividendos, coisa que ele não paga, para isso é que nós precisamos eleger muitos deputados, muitas deputadas, já que a mulher são maioria, elas que entupam aquele Congresso Nacional, eu fui no México esses dias, presta atenção, eu fui no México esses dias, 55% dos deputados são mulheres, 45% dos senadores são mulheres, 35% dos prefeitos são mulheres, cadê as mulheres brasileiras? Levanta a mão aqui para ver se tem muita mulher aqui, quantas vereadoras vocês têm em diadema? Uma mulher, uma mulher em diadema, Felipe, eu sei que a culpa não é sua, mas você viu tanto de gente que levantou a mão, que é mulher, só essas que levantaram o dedo já poderiam eleger uma outra vereadora em Santander, o que acontece é que as mulheres não têm que pedir licença para o homem para fazer as coisas, acabou o tempo que a mulher era tratada como objeto de cama e mesa, a mulher não quer ser coadjuvante, ela quer ser, na verdade, o sujeito da história, ela quer fazer a sua história, é verdade que aumentou o número de mulheres no mercado de trabalho, é verdade, Barba, aumentou as mulheres no mercado de trabalho, mas a verdade é que ainda não aumentou a quantidade de homens na cozinha para ajudar a lavar a louça, para ajudar a cozinhar ou lavar os pratos, então a gente não vai criar esse mundo justo que a gente fala da boca para fora, nós vamos chegar em casa agora, quem tiver filho vai lá cuidar do filho e o maridão senta na televisão e fala, ô, bem, bem, dá uma cerveja, bem, dá um copo, dá água, bem, é preciso parar com essa farsa de comportamento, nós precisamos ser parceiro de verdade, parceiro, eu casei com a gente e jurei na igreja, nós vamos ser, sabe, estar bem na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nós vamos estar bem, então lá em casa, lá em casa, eu faço a tarefa de casa, faço a tarefa de casa, pense num cara trabalhador, já perdi até um dedo de lavar louça, de tanto que eu lavo o prato, o prato quebrou, cortou meu dedo, então, ô gente, eu, por que que o Márcio disse que eu estou com alegria, que eu estou com tesão, 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 porque veja, a gente, ser humano, a gente tem que ter uma causa, a gente tem que ter uma causa, tanto mulher quanto homem, nós temos que ter uma causa, o que que eu quero ser na vida, o que que eu quero fazer na vida, nada para colocar no fogo para oito filhos, eu nunca vi a minha mãe lamentar, minha mãe falava, amanhã vai ter, amanhã vai ter, amanhã vai ter, é com esse espírito que a gente tem que levantar todo dia, eu vou fazer acontecer o que eu quero na minha vida, eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou me dedicar, porque se as mulheres quiserem, ela faz acontecer, faz acontecer, então nós precisamos, eu vou tirar uma foto com você, meu amor, assim que terminar, o estuca dá um jeito de levar você lá para trás, então veja, eu estou, eu tenho uma causa, eu tenho uma causa e eu agradeço a vocês, a minha cabeça ser do jeito que é, veja, eu, veja que coisa interessante, eu sou torneiro mecânico, eu sou um retirante nordestino que vim para São Paulo em 1952, há 70 anos atrás eu vim para São Paulo, sabe por quê? Por causa da fome, eu vim para São Paulo por causa da fome, porque lá em Caetés a gente não tinha o que comer, pode bem, 70 anos depois, depois do PT ter acabado com a fome neste país, a gente percebe que 33 milhões de brasileiros vão dormir sem ter o que comer, que 105 milhões de pessoas têm algum problema de insuficiência alimentar, olha, como é que isso explica num país que é o terceiro produtor de alimento do mundo ter gente não dormir sem comer? Como é que pode o país que é o maior produtor de carne do mundo, as pessoas precisarem ficar fila para pegar um osso para levar para casa? Gente, não é falta de produção, não é falta de conhecimento científico e tecnológico, não é falta de capacidade produtiva, é falta de dinheiro e essa falta de dinheiro é causada pelo desemprego e o desemprego é causado pela falta de vergonha na cara de quem governa este país? Porque nos governos nós, nos governos Lula e Dilma, quando a União Europeia e os Estados Unidos desempregaram 100 milhões de pessoas, eu vou repetir, nos governos Lula e Dilma, quando os países ricos desempregaram 100 milhões de pessoas na Europa e nos Estados Unidos, 100 milhões de pessoas desempregadas, aqui no Brasil, nós criamos 22 milhões de empregos com carteira assinada nesse país. Por isso, é que para gerar emprego, a gente precisa fazer o dinheiro circular, o dinheiro não pode ir de um banco para o outro na mão do rico, na conta do rico. Não adianta fazer pix, pacto, não sei das contas, porque o povo quer saber onde tem dinheiro de verdade para ele. Então, vocês viram agora o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, quando eu era metalúrgico, eu já tenho uma orientação, eu já tenho orientação de uma fonodióloga que eu tenho que fazer um tratamento, fazer inalação, fazer um treinamento com a voz. é engraçado, porque quando eu levantava às 5 horas da manhã para ir na Volkswagen, para ir na Mercedes, na Ford, eu tossia também, mas eu tomava um conhaquezinho, um conhaque, às vezes era um conhaquezinho mel, um conhaque drerco mel, rapaz, a minha garganta ficava boa para o resto do mês, agora os médicos falam que tem que ser só água e eu tomo muita água e a minha garganta de vez em quando eu tenho que tossir. Mas eu queria continuar dizendo para vocês o seguinte, preste atenção do que está acontecendo no Brasil. Quando começou a pandemia, os partidos de oposição entraram no Congresso Nacional com um projeto de lei para que fosse doado 600 reais para as pessoas no auxílio emergencial. O governo queria 200. Depois, foi para o Congresso e no Congresso foi aprovado 600. Depois, ele tirou os 600 reais e baixou para 400. Agora, essa semana, eu vi que ele quer dar outra vez 600 reais até dezembro. Até dezembro. Ele quer dar mil reais para motorista de caminhão até dezembro. Ele quer dar um dinheiro para o taxista até dezembro. Ora, por que que esse fascista pensa que o povo vai ser tratado como se fosse ignorante ou gado que ele acha que vai comprar dando um programa para seis meses? O conselho que eu quero dar para vocês é o seguinte, se o dinheiro cair na conta de vocês, peguem e comprem o que comer e na hora de votar dê uma banana neles e votem para a gente mudar a história desse país. É assim que a gente tem que fazer. Não recuse o dinheiro, não. Não recuse. Se cair, pegue. Compre comida para o seu filho, compre um sapatinho para o seu filho, compre o que você quiser. Mas na hora do voto é preciso votar em quem vai cuidar desse país definitivamente. Felipe, você que é prefeito de Diadema, vem aqui. Quantas casas o Bolsonaro fez em Diadema do Minha Casa Minha Vida? Zero. Qual é a obra que o Bolsonaro fez aqui em Diadema? Nenhuma. Ô gente, eu tenho andado o país inteiro. Eu tenho andado com o óculos no país inteiro. Esse cidadão disse que acabar com Minha Casa Minha Vida ia criar o Casa Amarela, o Casa Verde Amarela. eu acho que acabou a tinta, porque ele não fez nenhuma Casa Verde Amarela. Esse cidadão, esse cidadão acabou com a nossa carteira profissional tradicional e ia criar a carteira verde amarela. Quem é que já arrumou emprego com a carteira verde amarela? Porque, na verdade, o que esse cidadão fez foi acabar com os direitos que os trabalhadores tinham e transformar os trabalhadores em semi-escravos. A gente vê um menino andando na rua com a bicicleta, carregando comida, cheirando o cheiro da comida, sem poder comer aquela comida. Ele não tem férias, ele não tem décimo terceiro, ele não tem descanso semelhado remunerado e se ele cair e quebrar a bicicleta, se machucar, não tem ajuda para comprar outra bicicleta e não tem assistência médica para lhe tratar. Que mundo é esse? Esse é o tempo da escravidão que ele chama de microempreendedor. Microempreendedor nós vamos criar, porque nós vamos criar muitos microempreendedores, vamos criar cooperativas e vamos colocar o BNDES para fazer investimento. Quem quiser ser empreendedor vai ser empreendedor nesse país, mas com direito, com direito, com respeito, porque o tempo da escravidão acabou faz muito tempo e ele fica encontrando um jeito de fazer o povo viver pior. Eu confesso a vocês que eu nunca vi o Brasil nessa situação. Eu tenho feito reuniões com os empresários e tem gente que acha que eu não gosto de empresário. Eu gosto, até porque eu acho que o empresário tem que estar ganhando dinheiro na sua empresa para poder pagar aumento de salário para o trabalhador. Eu não acho que o empresário tem que quebrar. Se ele quebrar, nós estamos ferrados. Então, nós queremos que a empresa progrisa. Agora, sabe o que que eu fico puto da vida? É que eu faço reunião com os empresários, eles só querem saber de teto fiscal, teto fiscal, teto fiscal, política fiscal, garantia fiscal. Não tem um que abra a boca para falar cadê a garantia social, cadê o teto de salário que a gente vai ter que colocar nesse país? Qual é o teto de emprego que a gente vai criar? Porque só fala de banco, 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 banco. Nós queremos saber do nosso emprego, é do nosso salário, nós queremos saber é da renda que o trabalhador vai ter e da qualidade da comida. Nós não gostamos de ir na xepa a meio dia. Nós gostaríamos de ir na feira às nove horas da manhã para pegar a melhor laranja, a melhor mexerica, o melhor tomate, o melhor alface, o melhor brócolis, ou seja, eles pensam que pobre gosta de coisa de terceira. Isso é para pobre mesmo? É para pobre não? Ô gente, que vergonha! Pobre gosta de comer bem, pobre gosta de se vestir bem e sobretudo a gente gosta de ganhar bem, a gente gosta de ter respeito. É esse mundo que nós vamos criar. O Felipe sabe quantos empregos foram gerados aqui em Diadema. O Marinho sabe quantos empregos foram gerados. Nós reconquistamos nesse país só de metalúrgico mais de um milhão de postos de trabalho. Pedreira, então, nem se fala. Agora, sabe quanto que a Lava Jato deu de prejuízo a esse país? A Lava Jato é responsável por quatro milhões e quatro mil pessoas desempregadas nesse país. Eu vou repetir o número. Quatro milhões e quatro mil trabalhadores foram desempregados por conta da Lava Jato. Ah, vamos acabar com a corrupção? Vamos. E ninguém fez mais do que o PT. Mas, se um patrão roubou, você julga, investiga, julga e, se for condenado, você prende o patrão. O que você não pode é causar prejuízo ao povo trabalhador ou à empresa que está gerando emprego para o trabalhador. É por isso que eu estou aqui livre e bonito falando com vocês e o Moro está comendo o pão que o diabo amassou porque ele sabe que ele mentiu, ele sabe que ele enganou a sociedade brasileira, ele sabe que ele enganou os meios de comunicação para tentar vender a história. Então, eu quero provar, eu quero provar, votando à presidência da república, que eu não li todos os livros que os outros presidentes já leram. Não li. Converso a vocês que eu não li todos os livros que os outros já leram. Agora, tem uma coisa que eu sou professor, doutor e mestre deles, que é conhecer a alma e o sentimento do povo brasileiro. e para cuidar desse povo, se alguém quiser saber como é que o povo vive quando dá uma enchente, pergunto para mim, que já morei na Ponte Preta ali, na divisa com São Caetano, na Vila São José e entrava um metro e meio de água dentro da minha casa. Às vezes, acordava duas horas da manhã para espantar rato, espantar barato e tirar a fede que estava boiando na minha casa e tirar a minha mãe, porque aí não tinha nem geladeira, tirar a minha mãe para evitar que ela ficasse doente. Se quiser falar de pobreza, eu entendo. Se quiser falar do mundo do trabalhador antes de fábrica, quiser discutir o papel do trabalhador no show de fábrica, me fale que eu conheço. Ele não conhece. Ele só tem teoria sobre esses problemas. Então, ele não sabe que é um trabalhador procurar emprego um ano, dois anos e só dizer que não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga e o cara volta para casa, a mulher começa a cobrar o cara, os filhos começam a pedir as coisas, os parentes se afastam porque pobre quando está desempregado, nem parente te convida para aniversário. Você vai sendo esquecido pelos parentes, você vai sendo ninguém te convida para nada, você vai ficando no mundo. Aí tem cara que vai para a rua, tem cara que se mata. Então, a minha causa é o seguinte, a minha causa é provar para a elite brasileira que a gente vai recuperar esse país. O povo vai voltar a comer churrasco, sim, o povo vai voltar a comer três vezes por dia, o povo vai voltar a poder comprar cada, porque nós vamos fazer o minha cada, a minha vida outra vez, o salário mínimo vai aumentar acima da inflação e a gente vai ganhar respeitabilidade. E quero dizer para vocês, pode saber desde já, Alckmin, nós vamos acabar com o tal de teto de gasto. Nós vamos agastar. O que nós queremos é fartura de emprego e fartura de comida e fartura de respeito nesse país. Então, essa é a causa que eu tenho, é por isso que eu falo, eu tenho 76 anos de idade, pareço 50, Marcio, tenho energia de 30 e tenho tesão de 20 mesmo. O que é mesmo? Porra, eu acabei de casar com a moça ali e quando a gente casa é porque a gente é sério. O cara aqui no exército só quer ficar, não, eu quero casar. Eu quero assumir compromisso na frente do padre, do bispo e de Deus. Eu não sei se eu que vou cuidar dela ou ela vai cuidar de mim, por enquanto, está tudo bem e eu tenho que dizer que eu tenho tesão de 20 mesmo, porque senão quem vai acreditar em mim? Então, gente, olha, essa cidade é uma cidade heróica. O ABC, na verdade, é heróico. Nós fomos vítima das mentiras contadas contra nós, sabe, durante muito tempo nesse país. A gente agora aprendeu a levantar a cabeça e quando a gente levanta a cabeça não baixa mais, porque se a gente baixar eles colocam uma cangaia e nunca mais a gente levanta a cabeça. e nós, eu tenho dito para o Alckmin, somente nós podemos consertar esse país. Tinha gente, é importante te contar isso aqui em Diadema, tinha gente que achava que não era legal fazer aliança com você. Ah, mas o Alckmin foi contra você em 2006, mas eu também fui contra ele. Então, meu caro, ele estava jogando no Parmeira, eu estava jogando no Corinthians, o Coringão. Naquele jogo, o Coringão ganhou. Naquele jogo, o Coringão ganhou. Mas veja, eu aprendi, aprendi lendo um livro, uma frase do Paulo Freire que deve basear a cabeça de vocês. A gente precisa juntar os diferentes e os divergentes para a gente derrotar os antagônicos. Então, eu e o companheiro Alckmin estamos juntos para que a gente vai derrotar o Bolsonaro. Não adianta dizer que não acredita na urna eletrônica. Ele já foi eleito em 98, já foi eleito em 2002, já foi eleito em 2006, já foi eleito em 2010, já foi eleito em 2014, já foi eleito em 2018 com voto eletrônico, agora ele acha eu não confio, eu não confio. Sabe no que você não confia, borsa? Sabe no que? É no povo brasileiro que vai expurgar você desse país e vai voltar a governar esse país. Gente, um abraço, um grande beijo no coração e até outro dia, se Deus quiser. Vem cá, Dado. Gente, uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Esses dias eu estava conversando... Contar um pequeno caso para vocês. Esses dias eu fui na PUC e na PUC eu tive uma reunião com os professores na reitoria e o filho da reitora perguntou assim para mim, presidente, será que eu posso usar na Copa do Mundo a camisa da seleção brasileira verde e amarela? Porque ele queria utilizar a camisa e estava com medo porque quem usa é bolsonarista. Então, eu queria pegar essa bandeira aqui para dizer para vocês nós, nós precisamos resgatar essa bandeira que é essa bandeira do povo que é o maior do país. esse país. Essa bandeira não é de fascista, essa bandeira é de quem trabalha, é das mulheres, é dos negros, essa mulher é da sociedade brasileira. Portanto, nós temos que ter orgulho de usar nossa bandeira e daqui para frente eu vou usar porque os caras deles que usam a bandeira quando terminam o ato vão para Miami gastar o dinheiro deles e nós ficamos aqui no Brasil. Portanto, gente, eu sou brasileiro e não desisto nunca. É esse o nosso lema. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Bem de dentro eu sei de novo um sentimento por muito tempo esperei e o coração segue pulsando sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar mas essa estrela não vai se apagar e o brilho ilumina a esperança com fé no futuro melhor eu vou sem medo de ser feliz quero ver chegar lulalá lulalá brilha a nossa estrela lulalá renasce a esperança lulalá o Brasil criança na alegria de se abraçar lulalá com dignidade lulalá o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir pra sorrir que brilha a nossa estrela lulalá brilha a nossa estrela lulalá renasce a esperança lulalá o Brasil criança na alegria de se abraçar lulalá com dignidade lulalá o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir que brilha a nossa estrela lulalá brilha a nossa estrela lulalá renasce a esperança lulalá o Brasil criança na alegria de se abraçar lulalá com dignidade lulalá o Brasil merece outra vez oportunidade lulalá lulalá brilha a nossa estrela Que é a hora de mudança e de coragem A gente tá pronto pra mudar Pronto pra São Paulo, tá! Eu quero Lulalá, Adade pronto pra São Paulo